O presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, voltou a repetir uma expressão considerada racista durante o encontro com apaiadores na saída do Palácio da Alvorada, na manhã desta quinta-feira, 12 de maio. O chefe do Executivo perguntou ao presidente da Câmara Municipal de Olambra, em São Paulo, o Mauro Sérgio de Oliveira, conhecido como Serjão, um homem negro, se ele pesava mais de sete arrobas, unidade de medida utilizada na pesagem do gado. O presidente da Câmara, o presidente, ele disse que levantaram ele, presidente, do chão naquela... Após a pergunta, Bolsonaro arrancou diversas risadas de outros apoiadores presentes no cercadinho. Não é a primeira vez que o presidente da República e candidato à reeleição tece comentários de cunho racista. Sem cerimônia, o próprio Bolsonaro ironizou a fala ao relembrar que já foi processado por uma declaração semelhante há alguns anos. Você já foi processado por isso? Não, não. Chamei um cara de oito arrobas e... O episódio aconteceu em 2018. Então, pré-candidato à presidência, Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, PGR, e foi condenado em primeira instância pela justiça. Durante uma palestra realizada no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro, Bolsonaro fez declarações consideradas racistas contra os quilombolas. O então candidato a presidente da República disse ter visitado um quilombo e compartilhou suas impressões com a plateia. A fundecedente, mais leve lá, pesava sete arrombos. Não fazem nada. Eu acho que nem para procuradores serve mais. Na ação, os procuradores da República acusaram Bolsonaro de usar expressões injuriosas contra as comunidades quilombolas. A decisão da PGR foi rejeitada pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Apesar de críticas à postura, ele foi protegido pela imunidade parlamentar como deputado federal. Tchau!